Mighty Morphin Power Rangers no Brasil, apenas Power Rangers, foi uma série de televisão de super-heróis norte-americana do gênero Super Sentai, que estreou em agosto de 1993 no canal Fox Kids e depois exibido na Rede Globo durante o programa TV Colosso. A série teve 145 episódios em 3 temporadas. Olá, eu sou o HBT Allen e seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje você vai saber com quantos anos os atores tinham na época das gravações, em 1993, e como estão nos dias de hoje. Paul Schreier, o Book, da dupla Book School. Na época das gravações, ele tinha apenas 23 anos, hoje o ator tem 50 anos de idade. Jason Narve, o School. Na época das gravações, ele tinha apenas 19 anos, hoje em 2021 ele está com 46 anos de idade. David Feurin, o Zordon. Na época da estreia do seriado, ele tinha apenas 30 anos, hoje o ator tem 57 anos de idade. Greg Bullock, o Tenente Stone. Quando estreou o seriado, ele tinha 33 anos, hoje em 2021 ele tem 61 anos de idade. Mashi Kosoga, a vilã Rita Repulsa. Quando ela assumiu o papel da vilã Rita, ela tinha apenas 55 anos, hoje ela teria 83. Mas infelizmente nos deixou aos 68 anos em 2006. Austin C. John, o primeiro Ranger Vermelho. Nascido no dia 17 de setembro de 74, hoje tem 46 anos, e na época do seriado, ele tinha apenas 19 anos. Ele, sem dúvidas, é conhecido internacionalmente por interpretar o Jason Lee Scott. Mano, esse nome é da hora. Ele é o Ranger Vermelho original e líder da equipe Mighty Murph em Power Rangers. Inclusive, o Austin voltou a interpretar o Jason na quarta temporada da série intitulada Power Rangers E.O. E recentemente, em 2020, ele fez uma participação muito especial em Power Rangers Beast Murphers. Steve Cardenas, o segundo Ranger Vermelho, na segunda e terceira temporadas. Na época das gravações, em 1994, ele tinha 20 anos. Hoje o ator tem 46 anos de idade. Walter e Jones, o Ranger Preto. Na época das gravações, ele tinha apenas 23 anos. Hoje o ator tem 50 anos de idade. Johnny Young Bosch, o segundo Ranger Preto, na segunda e terceira temporadas. Ele começou a gravação do seriado quando tinha 18 anos, em 1994. Hoje o ator tem 45 anos de idade. Seu primeiro papel importante foi a interpretação de Adam Park, o segundo Power Ranger Preto, em Murray Murphy. E mais tarde, o Power Ranger Verde. Thuy Trang, a Ranger Amarelo. Na época da estreia do seriado, ela tinha 19 anos, em 1993. Ela foi uma atriz norte-americana de origem vietnamita. Ela é mais conhecida por seu papel como Trini Kwan, a primeira Ranger Amarela do seriado Mighty Murph in Power Rangers. Infelizmente, ela nos deixou aos 27 anos, em 2001. Caden Ashley, ela é mais conhecida como Aisha Campbell, a segunda Power Ranger Amarela da série Murray Murphy. Ela começou a gravação do seriado quando tinha apenas 19 anos, em 1994. Hoje ela está com 45 anos. Dave Jost, é um ator norte-americano mais conhecido por interpretar o personagem Billy, o Ranger Azul, da série Power Ranger. Na época das gravações, ele tinha apenas 24 anos. Hoje o ator tem 52 anos de idade. Amy Jo Johnson, a Ranger Rosa. Ela começou a gravação do seriado quando tinha 23 anos, em 1993. Hoje ela tem 50 anos de idade. Ela é uma atriz, diretora, roteirista, cineasta, compositora e cantora folk norte-americana. Indicada ao Gemini Awards de 2009 como melhor atriz protagonista em série dramática, pela sua atuação no drama policial canadense Flashpoint. Catherine Jane Gilson, a Cat Hillard, a segunda Ranger Rosa. Ela deu vida ao personagem Cat quando tinha 21 anos, em 1995. Hoje a atriz tem 46 anos de idade. Antes de conhecer o melhor Rangers de todos os tempos, na minha opinião, não esquece de deixar o seu like e coloque aqui nos comentários qual é o seu Ranger ou personagem favorito. Jason David Frank. O Power Ranger branco e verde. Ele começou a gravação do seriado quando tinha 20 anos, em 1993. Hoje o ator tem 47 anos. Ele tornou-se famoso mundialmente por ter interpretado o personagem Tommy Oliver, da série Murray Murphy. E uma grande curiosidade é que ele foi o personagem que teve a segunda maior participação na franquia desde a sua origem, em 1993, ficando atrás apenas do personagem Booke. Ao total, Frank reprisou seu papel em seis séries distintas e dois longas metragens, tendo vestido uniformes de quatro cores diferentes, verde, branco, vermelho e preto. Isso fez com que Tommy fosse o Power Ranger que mais apareceu nas equipes de heróis e um dos personagens mais populares de todos os tempos da franquia. E o trabalho mais recente do ator foi Power Rangers, o Super Ninja Steel, em 2018. Agora que você recebeu a sua dose diária de conhecimento de um dos seriados mais assistidos da década de 1990, clique no vídeo e veja toda a playlist de antes e depois de outros seriados. Obrigado pela audiência, até mais, até!